Eu pretendia escrever uma canção Falando em coisas que jamais alguém falou Deixar de lado as coisas do coração E que por ti o meu pranto já rolou Fiz um pedaço de poema tão bonito Que até a própria natureza me enfeixou Mas quando fui concluir o meu trabalho Infelizmente meu talento fraquechou Sinceramente compreendi minha querida Que tu és em minha vida Minha glória, minha fé E que sem ti sou um poeta sem valor Porque sem o teu amor Nem verso meu verso é Alguma coisa atormentou meu pensamento E eu não pude terminar minha canção Fui obrigado a recordar certos momentos Cheguei até a chorar de emoção E o pedaço de poema tão bonito Em pedacinhos rasguei e joguei ao chão Porque meu verso jamais seria completo Sem tua imagem que é minha inspiração Sinceramente compreendi minha querida Que tu és em minha vida Minha glória, minha fé E que sem ti sou um poeta sem valor Porque sem o teu amor Nem verso meu verso é